Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar essa plantinha aqui pra vocês porque eu peguei ela pra cuidar, né? Eu sempre cultivei essa, é uma crássula perforata marneiriana, se eu não me engano o nome dela é esse. Ela tem as folhinhas bem gordinhas, eu sempre cultivei ela na chuva, mas assim, antes de começar o período dessas chuvas intensas, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né, muito calor, e as folhinhas começaram a queimar, assim, tá vendo? Ficar ressecadas. E agora, com esse período de chuva, né, dessa chuvarada toda de verão, eu acho que ela pegou fungo, né, então ela deu fungo, apesar dela estar num substrato bom, né, mas ela fica pendurada, não foi nem na parte que está no substrato, é aqui nas folhinhas mesmo. Então eu vou cuidar dela e vou mostrar pra vocês o que eu pretendo fazer nela, né, pra tentar salvar essa mocinha aqui. Eu sou a Denise Fonseca, e se você ama suculentas, né, viciada em suculentas como eu, se inscreve aqui no canal, tá, e fica comigo até o final, pra ver como que ela vai ficar. Eu vou tentar, é, cortar todas as pontinhas dela, assim, ó, tá vendo? Que estão boas. Eu vou cortar, vou deixar um pedacinho do galinho, né, do tronquinho, vou tirar essas folhinhas que estão ressecadas, e vou plantar tudo num outro vazinho, com substrato novo, tá vendo? Assim, pelo meio, tem uma folhinha ou outra que tá com manchinhas pretas, e isso quer dizer que ela tá com fungo, né? O fungo, é, pode ter sido causado pelo excesso de chuva, né, com certeza. Então vamos cuidar da mocinha, porque eu não vou perder ela, não. A gente sempre tem que cuidar pra poder salvar, né, recuperar a nossa plantinha. E as suculentas não são diferentes. Então eu vou cortar todas as pontinhas dela, vou cortar tudinho, assim, ó, tudo que tá verdinho, eu vou aproveitar, tá? Então eu vou continuar cortando aqui, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse substrato fora, eu acho que eu nem vou colocá-la nessa cuia, porque eu vou colocar num vazinho menor. Eu vou ver o que que eu vou conseguir salvar, porque, como vocês estão vendo, todas as pontinhas estão verdinhas, né, apesar de ter uma folhinha ou outra, né, fungada no meinho, né, elas estão bem verdinhas, bem gordinhas. Então eu vou tentar aproveitar o máximo possível, porque ela pega, né, ela vai brotar, ela vai criar raizinha. Então vamos ver aqui o que que eu vou conseguir aproveitar. Vê se dá pra vocês verem, ó, essas folhinhas que estão pretinhas, né, ou com manchinhas pretinhas, que é fungo, eu tô tirando. Então eu vou tirar, né, que é pra evitar. Depois que eu plantar, eu vou aplicar um fungicida nela, eu vou aplicar o enxofre, que é ótimo pra cuidar de fungos. E além dele ser um ótimo fungicida, ele é um excelente adubo foliar também. Então ele não cuida só dos fungos, ele também fortalece a plantinha. Então aí, gente, tá vendo, ó, várias, tem várias com folhinhas no meio fungadas. E eu vou tentar aproveitar o máximo possível. Eu acho que é isso, o resto não presta não. Eu vou pegar agora aqui, eu vou juntar tudo aqui, eu acho que eu consegui, tá vendo, cortar. Que estão mais verdinhas, né, que estão melhorzinhas, né, pra eu tentar recuperar. E vou cortar até mais algumaszinhas daqui dessa pontinha, mas o resto vai tudo pro lixo, não tem como aproveitar mais não. Pronto, tá feito. Eu acho que, vou juntar tudo aqui agora, ó, eu acho que agora não tem mais como. Eu ainda vou ter que tirar várias folhinhas pretinhas, né, dali. E essa partezinha aqui toda que sobrou, olha que dó, gente, essa plantinha tava linda. Ela tava simplesmente maravilhosa. Então o calor excessivo queimou as folhinhas e depois vieram, né, as chuvas intensas. E acabou de fungar e estragou a minha plantinha toda. Então suculenta a gente tem que estar sempre de olho, por quê? Mesmo elas estando num substrato bom, mesmo elas estando acostumadas a ficar no sol e na chuva, tem uma hora que pode dar ruim, não é verdade, gente? Então a gente tem que estar sempre de olho pra quando acontecer isso, a gente correr pra poder salvar a plantinha. Olha, essas foram todas as partezinhas que eu aproveitei, tá, que eu vou aproveitar. Agora eu vou... Essa aqui vai tudo pro lixo, ó. Aqui tem muita folhinha fungada, muita folhinha pretinha, então não tem como aproveitar, nem quero. Então agora eu vou pegar um vasinho, eu vou colocar um substrato carolina só, eu puro. Vou preparar aqui e vou plantar, né, todos esses pedacinhos e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. O máximo que eu conseguir aproveitar tá aqui. O vazinho, eu vou mostrar pra vocês, olha, esse azulzinho, é um vazinho de diâmetro 11. Ele é bonitinho, mas ele é pequenininho, né? E me perguntaram se eu uso drenagem, né, nos vazinhos. Eu já usei, a gente pode usar, né, pedrinha brita, aquela bem pequenininha. Pode usar também pedacinhos de isopor, mas assim, atualmente eu não uso nada, gente. Quando o furo do vaso é muito largo, né, muito grande, o substrato fica saindo, eu coloco um pedacinho de perfex, sem perfume. É somente isso que eu faço, tá? Então, eu não uso drenagem, não. Então, agora é a parte mais gostosa, né, que a gente colocar, encaixar aqui. Ela vai criar raizinhas, tá? E ela vai dar novos brotinhos e eu acho que eu vou conseguir recuperar. Eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. Eu não gosto muito de mostrar plantinhas feias pra vocês. Mas só que, a gente que cultiva suculentas ou qualquer outra plantinha, elas não ficam lindas e maravilhosas o tempo inteiro, né? Elas têm fungos, elas têm coxonilhas, elas queimam as folhinhas, secam e a gente tem que cuidar. Então, eu tô mostrando pra vocês que tem jeito que a gente pode sempre tentar salvar a nossa plantinha, né? Pra não perder aquela espécie, né? E essa aqui é uma espécie que é um pouquinho difícil da gente achar. Pelo menos aqui eu não recebo muito dela, não. Olha, esse galinho tá bem bonitinho. Eu vou ver se eu coloco ele aqui no meio. Pra ficar mais bonitinho, né? No vazinho. E eu vou tá colocando tudinho aqui ao redor. Ó, quebrou até uma pontinha aqui, mas eu vou aproveitar. Não vou desperdiçar nada, gente. Vambora aproveitar tudinho. Depois que eu colocar aqui, a princípio, eu não vou molhar. Como elas não têm raízes, eu vou esperar uns sete dias pra fazer a primeira rega. Eu vou deixar ela na sombra. Vou deixar ela lá no terraço, num cantinho, que não pegue sol, né? Ela vai ficar debaixo do sombrite, mas nem debaixo do sombrite eu vou deixar ela no sol, não. Eu vou deixar ela no cantinho, onde ela vai pegar somente bastante claridade, né? E depois de sete, de dez, de doze dias, aí eu vou adaptando, né? Ela pra pegar um pouquinho de sol a mais, né? A cada dia. Mas sempre debaixo do sombrite, principalmente agora. Ela é uma plantinha que gosta de pegar sol. Ela fica bem rosadinha. Ela gosta de pegar chuva. Mas agora, como ela tá assim, né? Tratadinha, né? A gente não pode deixá-la pegar nada disso. Nem sol, nem chuva, tá? E nem adubar. Agora, a princípio, nem adubar. A única coisa que eu vou fazer é jogar uma camadinha, assim. Eu vou colocar no borrifador o enxofre, né? E vou pulverizar de longe, gente. Eu vou pulverizar de longe, que é pra não molhar o substrato, né? Pra dar uma proteção pras folhinhas, né? Que ficaram. Que é pra dar uma camadinha de enxofre nelas. Ela é muito bonitinha, gente. Ela é muito bonitinha. E ela pegando sol, ela fica bem compacta. Ela fica com as folhinhas bem juntinhas, né? Então, é uma plantinha bem delicada e bem lindinha também. E, apesar de ter acontecido isso com ela, ela é uma plantinha de bem fácil cultivo, tá? Então, gente, se você tem uma plantinha que ela fica assim, que ela tá mal, que ela tá com folhinhas ressecadas, que ela tá fungada, cuida, gente. Cuida, tenta salvar, né? Porque a gente sempre tem que tentar salvar nossas plantinhas. A gente nunca deve deixá-la pra lá. E é por isso que eu falo. A gente tem que estar sempre observando as nossas plantinhas, né? Pra quando elas ficarem mal e pedirem socorro pra gente, a gente tá sempre pronta pra socorrer. Não é verdade, gente? Então, vamos dar um socorro aí pras plantinhas, tá? Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero ter ajudado aí, né? Quem tem essa plantinha e tá mal e não sabe o que fazer, tenta fazer isso aí, gente, que eu fiz. Que vai dar certo sim, tá? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.